Imagens do circuito de segurança mostram que o assassino chega de manhã no motel, na Grande Goiânia. No banco do passageiro está a vítima. Já era madrugada, quando um segundo casal chega a pé no local e aciona a recepção. Cerca de duas horas depois, o carro sai do motel. Os dois homens estão sentados no banco da frente. Repare que o banco de trás do veículo está ocupado. Por isso, a segunda mulher precisa ir embora a pé. Para a polícia, ela contou que viu o quarto bagunçado, mas o acompanhante disse que o amigo tinha tentado se matar. Na verdade, no banco de trás do carro estava o corpo de Deisilene de Menezes Rocha, de 24 anos. O corpo dela foi encontrado no dia seguinte, carbonizado e com sinais de tortura. Ela deixou um filho de 4 anos, que hoje vive com os avós. É muita dor, muita dor. A investigação da polícia apontou que o homem que chega com ela no motel era Leandro Alves da Costa, de 33 anos. O crime aconteceu em outubro do ano passado e Leandro teve a prisão decretada pela justiça. Antes que fosse localizado e preso, ele fugiu para o Paraguai. No país vizinho, menos de um mês depois, teria cometido um crime muito parecido. Torturou e matou uma adolescente de apenas 16 anos, em um motel de Cidade do Leste, na fronteira do Brasil com o Paraguai. O crime teve grande repercussão no Paraguai. O nome de Leandro foi incluído na lista de foragidos da Interpol. Ele foi preso na fronteira em uma operação envolvendo policiais dos dois países. Leandro já tinha sido preso em 2014 e solto pela justiça em dezembro de 2021. O delegado responsável pela investigação na época conta que ele torturou e estuprou oito garotas de programa em Goiás. O perfil dele é de ódio, raiva, rancor, frieza. Então, ele, no momento das ações, ele procurava, até então, utilizar instrumentos cortantes para mutilar o rosto e impedir, então, para causar uma debilidade, uma deformidade, melhor dizendo, permanente nessas vítimas. Leandro foi reconhecido pelas vítimas que sobreviveram por não ter dois dedos da mão. Ele fingia ser empresário e agia sempre da mesma forma. Um dos mesmos moldes, sempre chega num motel com a garota de programa, ele sempre quer inverter os papéis, algumas fantasias, que quando elas se recusam, não gostam muito da ideia, ele começa a agir de forma agressiva, quebra a garrafa, começa a desfigurá-las. A polícia acredita que se trata de um maníaco em série. Eu já fiz a apresentação para colher o material genético dele, para confrontar no Brasil todo, já que ele ia e voltava, depois que ele saiu do motel, ele rompeu a tronozeleira, 20 dias depois ele foi ao Paraguai, matou outra mulher, retornou. Ou seja, ele pode ter cometido esses crimes no Brasil todo e até fora do Brasil. A polícia conta com a ajuda da população para que novos casos sejam esclarecidos. Nós acreditamos que nesse intervalo, entre dezembro de 2021 a outubro de 2022, foi quando ele saiu de Goiás, ele tenha ou tentado ou feito outras vítimas. Nós estamos agora partindo por uma outra fase dessa operação, que é de identificar alguma vítima desse perfil, que o perfil são garotas de programas entre 15 a 20 e poucos anos. Era a escolha dele, todas muito bonitas.